Taca Taca Já tô de caso pensado no bolicho da ramada, vou armar a borracheira Hoje eu caio na folia e vou até clarear o dia no balanço da vaneira Sou lá de fora e me criei nos corredores, casos e amores fui juntando pela vida Fandango e China são parceiro pras noitadas, laço e cavalo são meus parceiros de lida Fandango e China são parceiro pras noitadas, laço e cavalo são meus parceiros de lida Taca Taca, seu gaiteiro, que o Fandango é de primeira Puxa o fole desta gaita, não dê bola pra canseira Quando chego no surumbo, vou até de madrugada no embalo da vaneira Quebro meu chapéu na testa, hoje eu vim pra fazer festa e vou até segunda-feira Sou lá de fora e me criei nos corredores, casos e amores fui juntando pela vida Fandango e China são parceiro pras noitadas, laço e cavalo são meus parceiros de lida Fandango e China são parceiro pras noitadas, laço e cavalo são meus parceiros de lida Sou lá de fora e me criei nos corredores, casos e amores fui juntando pela vida Fandango e China são parceiro pras noitadas, laço e cavalo são meus parceiros de lida Fandango e China são parceiros de lida Fandango e China são parceiro pras noitadas, laço e cavalo são meus parceiros de lida Fandango e China são as parceiro pras noitadas, aço e cavalo são meus parceiros de lida Fandango e China são parceiros de lida